Santa Catarina pode registrar até mil avistamentos de OVNIs, objetos odores não identificados, até final deste ano. Vocês têm ideia do que a gente está falando aqui? As esferas luminosas, objetos discoides e até luzes triangulares foram relatadas de norte a sul do estado, de janeiro a outubro de 2022. O município de Balneário Rincão está entre os que mais registraram avistamentos até agora. Bom, se você é novo nesse canal, não deixe de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever aqui. É conteúdo de graça, mas se você quer ajudar o canal com um cafezinho mensal, aqui embaixo o Apoia-se, a nossa plataforma de apoio ao canal, onde você contribui com uma quantia bem pequenininha e faz com que o canal continue funcionando, trabalhando, editando, publicando material, tanto aqui no canal quanto nas redes e no nosso blog, para você sempre estar bem informado daquilo que a mídia tradicional não mostra. Vamos falar aqui sobre ufologia, nosso papo que a gente ama muito, né? Eu e o Ananias aqui. Para quem quiser ter um boné estilosão, tipo esse aqui do Ananias, é só acessar a nossa loja.verdademundial.com.br, link aqui embaixo, e você também estará contribuindo aqui com o canal. Beleza? Então hoje vamos falar sobre Santa Catarina. Ah, esse estado lindo de praias belas, fantásticas, de serras, com estradas de tirar o fôlego. Sim, estamos falando de um dos estados mais lindos do Brasil, com uma geografia de dar inveja, e com certeza se eu fosse um extraterrestre, eu estaria cruzando os céus de Santa Catarina, sem sombra de dúvida. Mas agora temos provas, temos dados, temos filmagens, temos gente relatando em todo canto, temos piloto de avião que, como a gente já publicou aqui, relatou o caso passando por cima de Santa Catarina dias atrás. A firma agora apareceu novamente, ali eu subi e agora apareceu novamente. O que eu posso informar sobre a Santa Catarina é como se fosse o farol de uma aeronave fazendo um 360, como se estivesse fazendo ótica, por isso que eu perguntei sobre informação de defesa aérea. Se fosse uma aeronave fazendo um 360, e cada vez que ela furou na gente, a gente quer ver o farol dela. Então agora, no momento, não existe um padrão de circuito de tráfego, é como se realmente é o movimento ali agora. Tivemos Ipuaçu novamente com os agroglifos, né? Até então um mistério, muitos dizem ser obras de seres humanos, outros juram de pé junto que ali tem uma energia do universo e muito mais, e por aí vai, sem contar as esferas luminosas e todo tipo de luz que perambula pelos céus catarinenses. Os pesquisadores do Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina projetam que o número de avistamentos de OVNIs, objetos ou dores não identificados, pode chegar aos mil relatos até o final do ano, se continuar no mesmo padrão. Somente em janeiro deste ano, Santa Catarina foi palco de mais de 400 avistamentos, enquanto em agosto os relatos dobraram, somando mais de 800 por todo o estado. O Grupo de Pesquisas faz o levantamento a cada dois meses, contabilizando os relatos registrados através de testemunhas e grupos colaboradores por todo o território catarinense. De acordo com o ufólogo Luiz Prestes Jr., o último levantamento apontou que até agora já foram apurados cerca de 880 avistamentos em Santa Catarina, mas a expectativa é de que o número chegue a mais de mil até o final do ano. Esses grupos, essa ligação, essa conexão, contato que a internet nos dispõe nos dias atuais ajuda e muito, porque hoje eu filmo aqui na varanda da minha casa e eu posso enviar diretamente para um grupo de pesquisa que já vai estar catalogando, adicionando isso a mais relatos que acontecem e quase sempre eles vão acontecendo em pontos. Uma pessoa vê 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 em uma cidade, de repente em questão de horas em outra cidade já é visto também, em questão às vezes de minutos, dependendo da velocidade do objeto, isso pode variar muito. Assim como em um mês pode dar os 400 avistamentos, em outro pode dar apenas 3 e no outro seguinte pode passar de 500, 600 e assim vai. Isso é muito relativo, não tem como colocar uma lógica ou mesmo um número exato, um cálculo exato para os avistamentos. Mas que Santa Catarina está em alta com os OVNIs, isso a gente não pode mais negar. Os contatos mais comuns são os de segundo grau, quando o objeto pousa ou sobrevoa um determinado local, deixando indícios fortes de sua passagem, como vegetação queimada, marcas no solo, fragmentos, entre outros detalhes, além de provocar perturbações em pessoas e animais. Já os de quarto grau, nos quais ocorrem as abduções, também apresentam quantidade bastante relevante. Segundo os ufólogos de Santa Catarina, foram registrados pelo menos 20 casos nos últimos anos. Segundo o Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina, as regiões com maior concentração de avistamentos são o litoral de Santa Catarina em primeiro lugar, incluindo o Balneário Rincão, Laguna, Itapoá e mais alguns municípios. Seguido da região do Vale do Itajaí e a região serrana, com destaque para Urubici. O ufólogo Luiz Prestes também explica que são feitas pesquisas para desmascarar as fraudes e identificar os verdadeiros relatos. Fico muito feliz que nosso grupo tem profissionais da área da medicina e psicologia, que tem o conhecimento e a experiência para identificar quando alguém está falando a verdade ou não, afirma o ufólogo. Dois pontos muito importantes. Primeiro, os locais. O litoral catarinense dispensa elogios. É uma área espetacular. Muito turismo, o que aumenta as possibilidades de registro de luzes no céu. Assim como Urubici, que foi citado, onde tem também uma grande leva de turismo, muitas pessoas acampando, barracas, cabanas todas em vidro. E tudo isso ajuda as pessoas a visualizar o céu. Hoje em dia, esse é o novo turismo. Ir para o meio do mato, ir para o meio da natureza, e com isso ter contato com o céu, com as estrelas. Isso é muito legal. E, claro, de bônus, ainda trazem esses carinhas aqui que podem aparecer de vez em quando. O interessante também, nos casos de contatos de quarto grau, são esses casos que podem haver abduções, contatos diretos com os tripulantes desses objetos. Os pesquisadores apontam ainda dois fatores para o aumento de números de relatos. Em primeiro lugar, o fator da pandemia, já que o isolamento das pessoas passaram a ficar mais em casa, e, consequentemente, eles olharam mais para os céus. Outro fator seria a liberação por parte do governo dos Estados Unidos de imagens de vídeos liberados pelo Pentágono relacionados a discos voadores, contribuindo para que muitas pessoas voltassem os olhos para o céu e não tivessem mais medo de compartilhar seus relatos. Eu já havia falado em alguns vídeos atrás, no meio da pandemia e o pós-pandemia, como os relatos dobraram, triplicaram, devido a esses fatores. As pessoas começaram a olhar para o céu, começaram a se... Começaram a enjoar um pouco daquelas telas, começaram a ver que Netflix não é tudo isso, e resolveram acampar, resolveram ir para o meio do mato. Quem tem sítio, quem tem fazenda, quem pega um Airbnb no meio do nada, o céu é um espetáculo, é algo gratuito, e que muitos podem ter acesso a ele de forma quase que de graça, muitas vezes. E faz... E hoje em dia, todo mundo com aparelho celular, hoje em dia, todo mundo com câmeras boas, sim, podem começar a registrar esse tipo de coisa. Outros fatores também, as câmeras de vigilância, que também aumentaram em números, fazem com que muitas delas acabem registrando coisas nos céus que não têm identificação ainda. E você, que tem algum relato, algum contato, feito em Santa Catarina aí, o grupo de pesquisas ufológicas, tem o site deles, está aparecendo aí na tela, vocês podem entrar em contato, eles devem... Eles estão nas redes sociais também, fazem um trabalho super sério, já falei com eles. Tem todo esse tratamento muito profissional de retirar aquilo que é... Algum erro de interpretação, ou mesmo alguém tentando tirar proveito da situação. Então, isso é muito importante nesse tipo de material. E, claro, se você tem algum relato e quer colocar aqui nos comentários, é de graça, comente, compartilhe o seu avistamento, a sua experiência aqui. E, claro, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, jogar nos grupos, para que mais pessoas vejam o nível que está chegando o contato com objetos ou dores não identificados. o quão próximo estamos de fazer disso algo corriqueiro aqui nesse planeta. Então é isso, meu muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!